Olá amigos do canal DotPets, hoje trago para vocês um tema muito interessante, como os gatos se comunicam, saiba tudo sobre o assunto. Mas antes, quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, isso nos dará mais visualizações aqui no YouTube. Agora sim, vamos ao vídeo. Após algum tempo de convívio, todo tutor consegue identificar os miados e comportamentos de seu bichano. Mas, as dúvidas sobre o que esses peludinhos realmente querem dizer ainda pairam no ar. Saiba como os gatos se comunicam em mais um vídeo do canal DotPets. Então vamos lá. Os sinais de comunicação podem ser divididos em quatro categorias específicas. São atitudes, trejeitos e vocalizações que explicam um pouco sobre a linguagem dos gatos e como esses animais conversam, entre si, e com os humanos. Como os gatos se comunicam de forma tátil. Esse tipo de comunicação ocorre entre membros do mesmo grupo social. Portanto, ela é muito útil para que os tutores possam entender o comportamento dos gatos. Lambidas de gato. Chamado pelos especialistas de alogrome, o hábito de alguns gatos de se lamber em mutuamente é muito positivo. O ato é comum em situações pós-conflitos, como uma reconciliação. Outros bichanos fazem isso para iniciar uma brincadeira. Hábito de se esfregar. Mesmo que nem sempre seja mútuo, as características dos gatos incluem o fato deles se esfregarem em um amigo, algo super comum no universo felino. A mania nomeada de Alorubim também é praticada pelo pet com seu tutor. Mas, muito cuidado! Alguns tutores confundem o ato como um pedido por comida e petiscos, dando abertura aos maus hábitos alimentares. Porém, na maioria das vezes se trata apenas de uma demonstração de carinho. A sinalização olfativa faz parte da comunicação felina. Essa forma de comunicação é bastante complexa. Isso porque esses animais possuem percepções olfativas diferentes das que nós, humanos, temos. De todo modo, esse recurso biológico funciona como um sinal de distanciamento entre os gatos. A sinalização olfativa também é muito importante no comportamento sexual dos bichanos. Confira alguns exemplos de como os gatos utilizam a sinalização olfativa. Esfregar. Os gatos depositam sinais de odor em objetos, outros animais e humanos em seu ambiente. Coçar. Mesmo que pareça uma sinalização visual, o ato de coçar deposita sinais de odor na patinha do animal. Marcar território. A deposição de fezes e urina pode ser utilizada para marcar locais estratégicos no território do felino. A postura diz muito sobre como os gatos se comunicam. Um tutor responsável deve ficar sempre de olho na sinalização visual do seu felino. Se o gato está chorando, ou com uma postura corporal, pode dar a primeira impressão do estado emocional do bichano, porque demonstra níveis de medo e agressão. Outro ponto interessante é que as emoções transparecem pela expressão facial desses animais. Separamos alguns exemplos de postura corporal que os gatos utilizam na comunicação. Costas arqueadas. Esse comportamento é uma das posturas de blefe mais reconhecidas dos gatos. É bastante utilizada para dar uma impressão de maior estatura em um encontro mais hostil. A postura defensiva também indica uma antecipação de confronto. Na maioria das vezes, ela é acompanhada pela cauda levantada e eriçada, que aumenta a aparência geral no tamanho corporal. Agachamento. Quando uma ameaça surge pela frente e as opções de blefe diminuem, o felino adota a posição de agachamento. A postura está associada ao peso corporal sendo deslocado para as patas do animal, pronto para uma rápida retirada. Rolamento. Para chamar a atenção de seus colegas da mesma espécie ou do seu tutor, o gatinho pode utilizar a técnica de rolamento. O pet fica em posição lateral como uma forma de pedir carinho ou brincadeira. No entanto, existem algumas exceções. O rolamento também é realizado pelas fêmeas no cio para disseminar o odor corporal e atrair os machos. Posições das orelhas. O comportamento dos felinos pode ser entendido facilmente através das orelhas. Quando elas estão eretas e viradas para frente, o animal está em estado de atenção. Ao ficar com medo, o pet deixa elas abaixadas. Situações de confiança e agressividade são caracterizadas por orelhas erguidas viradas para trás. Nos momentos em que ele está com medo e agressivo, elas ficam também ficam para trás, mas, dessa vez, abaixadas. Aspecto da cauda. Além de servir para o equilíbrio corporal, a cauda sinaliza atitudes e impressões do bichinho. A maneira como o rabinho se move, por exemplo, transmite informações do nível de excitação emocional do bichano. O papel da vocalização na comunicação dos gatos. Como dissemos, boa parte dos sinais de comunicação que apresentamos serve para aumentar ou manter a distância entre os felinos. No entanto, as vocalizações incluem outros objetivos, que vão desde uma saudação como fases do acasalamento. Sinais como ronronar ou vibrações são feitos com a boca fechada. Enquanto isso, um gato miando muito são realizados com a boquinha aberta, fechando gradualmente. Já os sinais como resmungos, uivos, rosnados, sopro e gritos de dor são chamados de intensidade forçada. Eles são reproduzidos enquanto a boca é mantida aberta, em uma posição fixa. Vale ressaltar que a comunicação vocal é amplamente utilizada nas interações do gato com os humanos. Muitos tutores relatam barulhinhos únicos feitos pelos gatinhos que possuem em casa. O seu mascote também tem uma linguagem própria? Conte para a gente nos comentários. Agora você já sabe como os gatos se comunicam e como interpretá-los de forma adequada. Não é o máximo ficar por dentro de todos esses detalhes do mundo dos felinos? É isso aí pessoal! Gostaram das curiosidades desse vídeo? Então vai lá, se inscreve no canal DotPets, ative o sininho, faça um comentário, deixe o like e compartilhe nosso vídeo. Muito obrigada por assistir! Até a próxima! E não se esqueça, cuide bem bem do seu gatinho! E não se esqueça, nunca se esqueça! E aí Legenda Adriana Zanotto